...que eu já encontrei e você me traz boas lembranças de um velho amigo. Vocês estão dispostos a... ...lutar pelos nossos ideais ou não? Cara, eu só quero aleijar o Avan. O resto, meu irmão, a gente bota pra quebrar. Só não mata o homem, eu quero só deixar ele aleijado, porque é só ter uma conversa com ele. Pô, eu gostaria de saber se você tem algo mais oferecido que um discurso inspirador. O que a gente...